Com as obras na Avenida Tancredo Neves, os motoristas de Rio Claro precisam ter total atenção. Para aqueles que utilizam a Avenida para dirigir aos bairros, hoje, com a interdição, precisam utilizar o acesso pela Avenida 7. Só que esse acesso pela Avenida 7 só tem direito a adentrar a Avenida Tancredo Neves quem se utilizar pela Rua 18, já que o trecho da Rua 19, que até então era mão dupla, hoje foi considerada mão única, por isso até que os motoristas precisam ter total atenção. Por isso, para você que vem do bairro centro, utilize o acesso pela Avenida 7 para facilitar o escoamento da Avenida Tancredo Neves, já que com as obras da Foz do Brasil, este trecho deverá ser interditado por um longo tempo.